Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal E aí, chegou mais uma hora, a gente tá farmando aí o Dream e também as armas que vieram com ela, beleza? E tem aqui, rapaz, essa arma é bacana, e ela veio bonitona, hein? Nossa, a gordinha tá charmosa, gente Seguinte, antes de mais nada, vamos ver o que veio aqui, tá? Então pra você pesquisar mais ou menos o que você tem aí De novo, uma frame, você pode vir aqui no Codex, tá? Como eu tenho todos os índices praticamente já upados, tudo, então o que eu tenho aqui? Eu venho no universo e clico aqui em armas, certo? Se eu vim aqui em nível, vamos ver qual é a arma que tá disponível no momento aqui, ó Lark Purs Prime, beleza? Então temos uma arma que veio com o Dream Vou clicar aqui também no Warframe, a gente vai ter aqui também, aqui no finalzinho, tá? Eu tenho aqui, aqui farmar, cadê? Cadê? Outro, aí o Dream, né? Aí o Dream Prime E também temos aqui, ó, no universo, companheiros Então a gente tem aqui também pra farmar o nosso Shade, tá vendo aqui, ó? Shade Prisma e também veio aqui a rajada a laser priming Opa, Shade Prisma não, Shade Prime, tá? Então vamos ver quais são as relíquias Esse aqui não precisa farmar não, tá, gente? Assim que você farmou o Shade já vem junto, beleza? Então a gente tem quatro itens aí à disposição Bom, você vai vir aqui no universo, você vai clicar aqui em Relíquias, certo? Em Relíquias, vamos começar pela Udrin? Udrin, Udrin, opa, vamos ir Udrin, certo? Udrin Bom, temos aqui, ó Temos Axis, Lich, Meso e Neo Seguinte, meu amigo A Lich da Udrin O mais fácil de fazer aqui, ó Precisa ter atenção É uma missão de captura Já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Ó, Void aqui A gente vai ter aqui, ó, Happy, beleza? Em Happy a gente vai pegar essa aqui, ó Essa nossa Lich, tá? Aqui a Meso, você vai fazer Tem captura também, Void Void Cadê? Rapaz, eu sou cego aqui Peraí, Mercúrio, Júpiter Rapaz, cai muito lugar, hein? Caraca, caiu lugar pra caramba Ó, Void também Temos aqui em Uco, certo? Então, as Relíquias dela, gente, ó Essa Neo aqui também Tive que se cair em Void Void e Uco, certo? Bom, o que acontece? A Meso, a Lich e a Neo Tanto da Udrin Quer ver, ó Vou colocar Shade aqui, né? Shade Shade também, Lich Temos aqui em Void Deixa eu ver se é Void também Void Void também tá caindo aqui Certo? Rap Mesmo seminha, tá? Deixa eu tirar a dúvida dessa Anel Que eu não tenho ainda Void e Uco Beleza, aqui não fiz muito Uco ainda E a Meso aqui também em Anny, certo? O que acontece? Deixa eu ver se a Axe também Tá em Apolo, Lua Lua, Apolo Então, só pra tirar agora A última dúvida aqui Eu vou mostrar pra você aqui, ó Então, eu vou colocar A Lark Puls, né? Lark Puls Lark Puls, aqui Tem umas... É? Não tem Axe não Ah, tem Max, sim Cai na Lua também? Cai na Lua também Deixa eu ver se eu tirar essa dúvida aqui Se eu não tenho, né? Que eu não farmei ainda É Void, então Então é o seguinte, meu amigo Resumindo aqui Não vai ser tão difícil pra você, não Você vai fazer Ou se chama os amigos Ou vai fazer o jogo solo Certo? Vai ter o seguinte, ó Aqui em Void, tá? A gente vai ter a Missão Happy Que vai vir em Relíquias Lich Show? E a gente vai ter aqui, ó Em Uco As Miss... As Miss... Já vem as Mesos E talvez vem as Neo Certo? Então, tanto a Happy Vai pegar aqui Todas as Lich Que vieram com a nossa Ildrin Com o Chá de Prime E também com o Lark Puls Prime Você vai pegar aqui as Lich E aqui as Neo Fácil A única dificuldade que a gente tem, gente Dessa rotação Que veio do novo Prime É o seguinte Qual o melhor lugar Pra poder farmar As nossas Relíquias Axe? Deixa eu mostrar pra vocês aqui O último resultado Vou apertar essa aqui Ó Último resultado da Missão, certo? E eu fiz uma missãozinha aqui Demorei meia hora Certo? E peguei uma Ó, são 3, 4, 5, 6, 7 8 Relíquias Axe Entre elas Só peguei uma Da Ildrin Só que assim Se você pensar a longo prazo Por que vale a pena? Se você ficar aqui Pra um grupo rapidinho Meu Você pega até mais Relíquias Em menos tempo Tá? Então a média é assim Ó Um pouco você vai pegar Mais ou menos umas 10 Relíquias Axe Em 40 minutos Que é um bom farm Se você pensar aqui Ó Imagina só Pegar 10 Axe em 40 minutos Se você pensar aqui Ó A gente tem uma Uma rotação Em Void mesmo, tá? Em Void Se você vir em Void aqui Tá? Como diz lá no mapa Você tem Mote Só que assim A rotação de Vilma Axe É cada 20 minutos Então quer dizer Em 40 minutos aqui Você pegaria apenas Duas Relíquias Axe Certo? Em 40 minutos Duas Axe E na Lua Em 40 minutos Você pegaria 10 Axe Vale muito mais a pena Sem falar que vem Em Lente e Lua também Show? E aqui vem A possibilidade de vir também Relíquia Neo Mas é bem difícil Mais as Axe Show? Bom Vou mostrar aqui o seguinte O que você vai fazer gente? Essas capturas aqui ó Pega um personagem rápido Quer ver ó Eu fiz um vídeo Sobre a Titânia Ó Titânia O Kong Eu não vou mostrar a build Porque senão A vida tá meio Meio louca gente Mas deixa eu pôr aqui Aprimorar Só pra vocês verem como funciona Espionagem É uma build Que você vai fazer espionagem Qual que é interessante também Eu nem fiz um vídeo sobre isso gente Eu coloquei essa perspicácia Pra poder também É um bônus do vídeo tá Pra você pegar e fazer rápido A parte da espionagem Mas o que a gente quer fazer aqui É usar o 2 Certo? Então eu coloquei os mods aqui Tudo em duração Duração Tá vendo ó Duração 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 Tá vendo? Natural talent aqui também ó Preparei Pra poder já ter energia E aqui Que eu fiz também aqui Os cristalzinhos ó Coloquei tudo pra poder fazer A conjuração mais rápido Tá vendo? E eu coloquei a armadura aqui Tá? É só pra ter uma ideia aqui Então é uma maneira De você farmar rapidinho As líquias aí Se você não tiver esses mods Não se preocupa tá Você pode tá farmando aí Rapidinho isso aí Com a Titânia Com o Kong E o bicho não é nível baixo Ó vou deixar o jogo até solo aqui ó Pra te acompanhar aqui ó Pra você ver ó Você vai fazer o seguinte Então lembra Lich aqui Vamos fazer rapidinho Vai ser 2 minutos De garanto que vai ser 2 minutinhos mais ou menos Vou gastar aí pra fazer Não 2 não 2 e meio Vai ter 1 minuto e meio vai Pra poder pegar Entrar na missãozinha aqui Matar o bichinho e sair Aí você vai ver como funciona Na prática Certo? Ó Vamos lá Perto 1 aqui do Kong Perto 2 e sair voando ó Se não tiver meio ruim De zoio né Com certeza vai ser melhor que eu Tá É mais ou menos Só vem cá Mata o bichão Pega ele aqui ó Sozinho é melhor tá gente Sozinho é melhor Mas se tiver Mudar os amigos aí E você faz com os amigos Vai ser de boinas tá Ó Opa Isso que eu Isso que eu Sou lá aquele jogador bom De velocidade né Mas Se você fizer assim Pelo menos em 1 minuto Gente tá ótimo tá Não sei se você vai tentar Fazer 40 segundos 50 Se você fizer pelo menos 1 minutinho Compensa Imagina Você tem aqui o O delayzinho né Pra poder Carregar o jogo né Fazer menos de 1 minutinho Tá top Vamos ver se a gente Conte o que a gente fez Ó Fiz em 48 segundos tá Peguei aqui outra relíquia Não é o que a gente quer Aí você vai tentando Entendeu Pegando aqui as nossas relíquias Lit Aqui meu Não tem chance de vir Relíquia mesmo Se eu me engano A gente não vem mesmo tá Se eu não estiver enganado Só vem lit Tá E o bom assim Até pro futuro aí Se você quiser fazer bastante isso Eu fosse o cara iniciante Pegaria um Kong Ó O Kong você pode Compilar no dojo do clã Quer ver ó Olha só Vou até dar um bônus aqui Deixa eu fazer só mais uma missãozinha aqui No caso Essa aqui foi a nossa Relíquia lit Tá Vamos aqui ó Eu vou pegar o Uco Certo O que acontece Aqui as missões são rápidas Então você vai fazer o que Pega o Kong Eu vou mostrar até no nosso clã Tem lá É todo clã deve ter Com certeza né Mas você tem que falar no nosso clã Fabrica ele meu E aí você vai ficar fazendo isso aqui ó Se você fizer uma horinha por dia Todo dia Hum No final rapaz Você vai estar rico de relíquia Tá Isso com relação a relíquia lit Eita Relíquia não soa muito bom nisso aqui Vamos lá É Subir aqui Vem pra lá Replaço pra cá Talvez o mapa é uma trollada né Mas Então Cadê o Kong É só dar um golpe nele aqui Mesmo que você tenha Uma arma fraca A gente não se preocupa Não que os bichinhos são fraquinhos Aqui né Tá lá Vamos com a extração Nessa missão aqui ó A gente vai fazer o que Farmando as relíquias Mesmo Tá Cadê o mapa Não é aqui Aí o mapa trollou Ah Fazendo um Um minutinho Tá ótimo Tá Então não precisa você ficar Dá pra fazer com a titânia Ó que legal Titânia Um volt Um gauss Tá Então todo o personagem Que for muito rápido Você põe ele aí Na Ó 58 segundos Tá bom Tá vendo Ó Peguei aqui ó Da Eldrinha Olha lá Relíquia Tá vendo Peguei uma P11 P11 né Tá Beleza E aqui eu vou te dar uma diquinha Pra você fazer o seguinte Ó Antes de mais nada Eu ia te convidar também Né Pra se você quiser participar Aqui das nossas lives Deixa eu montar pra você aqui ó Quer te convidar A parte das nossas lives São simultâneas Nossa live tá A gente faz o tweet Com alguma outra coisa depois Das 18 horas Até as 23 horas Na tweet Beleza Só entrar aqui Porque acontece Aqui ó Se você não tiver o Kong Você vai vir aqui no Dojo Vou mostrar até o nosso clã Aqui ó E aí você pode Tá fazendo o Kong Meu Muito útil Muito prático Esse personagem aqui E você vai poder fazer ele Só Não precisa nem farmar É só ir no clã Do seu Dojo aí E fabricar ele Rapaz Essa aqui é a facilidade total Ó Vou pegar esse aqui Viagem rápida Vamos lá pro laboratório O Tenor Certo Porque o Kong Prime Ele tá no vault Tá Vou colocar o Kong Pra você ver O Kong Tá vendo aqui ó Só você comprar aqui as partes É pro crédito Tá gente 35 mil de crédito Tá vendo Aí você vai comprando as partes E constrói lá no seu Dojo E vai ser feliz Falou Então se você quiser Um clã Se quiser trocar ideia com a gente Alguma dúvida Se você quiser de um Discord Pra conversar Pra fazer amigos É só você colar Nossas livezinhas aí De segunda a sexta Falou gente Meu nosso Kongzinho Rapaz Muito bom E o Dream Não vai tacar não Tá Então tem disposição aí Tá fácil Essa tá fácil Mas tem muito lugar Falou Deixa o like no vídeo Em boa forma pra vocês aí Espero mais a noite Deixa o like no vídeo Até mais Tchau